A CIDADE NO BRASIL Bom dia, bom dia, bom dia, vamos todo mundo pra aula Vamos, vamos pra aula, vocês estão atrasados já, gente? Bom dia, bom dia, vamos Bom dia, gente Bom, na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao trabalho da aula passada Então vocês vão formar o grupo de seis pessoas A mesma coisa da aula passada Camila, você tá aqui com as meninas? Não, 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 não Ela não é do nosso grupo, é do nosso grupo é o de Mila Mas não tem problema Não, não, mas ela não firmou tudo Tá, Camila, então espera só um pouquinho que eu já resolvo isso, tá? Oi, tudo bem? Tudo É, Camila, né? É Tá fazendo o que aqui? Tomando meu chá pra ficar calma Chá? Chá pra ficar calma É que eu fico nervosa Aham, fica nervosa e toma chá dentro da escola Isso aqui não pode não, viu? Mas eu preciso Se você precisa ou não, eu não sei, tá? Então, isso aí você vai conversar com o diretor Porque eu sei que não pode isso aqui dentro da escola, tá bom? Dá minha garrafinha, chá Dá minha garrafinha, vai Dá um pouquinho Dá minha garrafinha Tá de graça Dá minha garrafinha Dá minha garrafinha É a roafinha F Rosenheim Ou, deixa eu aprender Dei, vai A roafinha Até a roafinha F potências Mathias Dei Pessoal, quem terminar a prova pode sair. Pessoal, quem terminar a prova? Pessoal, quem terminar a prova? O que é isso? O que você está fazendo? Bebe. Vou beber. Já fica melhor? O que é isso? O que está acontecendo aqui na minha sala, hein? Como você vai entrando assim como se não fosse nada? Para de tomar isso agora. Camila, vem cá, Camila. Você vai para a diretoria, vai ligar para os seus pais. Você está contando muito na sua escola. Chega, gente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amém. 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 Vai na frente, eu vou depois. Amém. 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 Amém.